Estamos recebendo o Fernando Nogueira hoje ao vivo pra você curtir o melhor do pagode. E se entrega de corpo e alma, desce, nossos corpos se encontrando, a janela iluminando, o teu corpo de contra o meu. Revela o seu lado, menina, meu amor quer se fazia lá, me deixando louco. Revela o seu lado, menina, meu amor quer se fazia lá, me deixando louco. Vem com a gente, vem com a gente, revela o seu, é você que eu amo, pelo nome te chamo, e te faço morrer de amor. Diz pra mim, é por mim que você acorda, se levanta, depois me nota, e se entrega de corpo e alma. É assim, nossos corpos se encontrando, a janela iluminando, o teu corpo de contra o meu. Revela o seu lado, menina, meu amor quer se fazia lá, me deixando louco. Revela o seu lado, menina, meu amor quer se fazia lá, me deixando louco. Revela o seu lado, menina, meu amor quer se fazia lá, me deixando louco. Revela o seu lado, menina, meu amor quer se fazia lá, me deixando louco. Revela o seu lado, menina, meu amor quer se fazia lá, me deixando louco. Música Música Amar do jeito que tá, tá tudo virado de pernas do ar Será que existe lugar pra te cantar, ser feliz e salvar Música 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 Beleza, show, show de bola Fernando Nogueira e banda Aqui no programa TV Show Variedade Estamos recebendo Fernando Nogueira e banda Tocando ao vivo pra você E agora vamos bater um papo Com essa banda que veio hoje trazer tudo de bom pra gente Tudo bom, Fernando? Tudo bom, querida? E a Dana Garcia Mais uma vez aqui É uma satisfação imensa estar aqui no programa TV Show Variedade Música E a gente sempre vem com todo carinho Vem com todo amor aqui pra fazer o melhor do pagode Mostrar um pouco do nosso talento Um pouco do nosso trabalho A gente tá com uma música aí com trabalho autoral São 13 músicas inéditas Compositoria de São Paulo Marcelo Lourenço Wagner Gama Tatiana Gomes Flávio TDB Então tem muita gente boa no CD aí Só música boa E a música de trabalho é Revela Revela tá tocando nas rádios aqui de Belém Já tá na boca do povo, da galera aí Graças a Deus E a gente agradece mais uma vez O espaço que vocês sempre nos dão aqui Que é a terceira vez que o Fernando Nogueira tá aqui Mostrando o trabalho E tocamos músicas também aqui De outros grupos Revelação Bom gosto Mas a gente também tem as nossas músicas São 13 músicas inéditas Beleza?